Um jantar de família que aconteceu na casa de seu Antônio e de dona Benedita, moradores do Cianortinho. Eles conseguiram reunir grande parte dos familiares, filhos, netos, cunhados e alguns amigos. A alegria era sentida em cada sorriso por este momento tão especial. A fartura era visível, de um lado uma churrasqueira cheia, do outro um gigante pernil que estava de dar água na boca. O que não falta aqui na casa de seu Antônio, eu vou dizer, rapaz, são delícias, um churrasco do bom. Estamos aqui há 24 horas fazendo carne, não acaba, pelo jeito. Essa aí você arrancou do boi agora, pô, que emprestou um pedaço. Com certeza. A parte melhor está aqui, a parte melhor está aqui. E o temperador aqui usa um sistema bom, é um segredo que traz de casa e não divide com ninguém. Já faz tempo. Vixe. Vixe, é nóis tudo bonito. Vixe Maria. E uma aqui, reservador. Olha a barriguinha do menino aqui, ó. Isso é atleta, meu povo. Isso porque não bebe, viu, João? Ou não? Ou não? Aqui, ó. Vai, faz, 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 faz. Dona Benedita, como já mostramos anteriormente, está se recuperando e muito bem de um AVC. Chega aqui, falar com a Dona Benedita. Eita, rapaz. Está ali assistindo um televisor para passar o tempinho. Está tudo bem com a senhora? Tudo bem. É, sempre sorridente, né? Tudo. Está recuperando bem aí os movimentos, a saúde? Graças a Deus. Está bem, né? É. E hoje está reunido aí todos os filhos, irmãos, é um momento festivo. É. Graças a Deus. Então manda um beijão aí para todo mundo lá. Fala, manda uma luzão. É. Vamos chegar aqui, o povo está correndo, rapaz. Estão se escondendo dentro do guarda-roupa aqui. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Olha só o que está acontecendo. Mostra aqui. Olha. O que é isso? É vergonha de aparecer na TV? Olha só, viu? Rapaz, são as netas do seu Antônio. Estão querendo arrumar aí um namorado, mas não quer aparecer na TV. Se esconder dentro do guarda-roupa. Vamos fechar todo mundo aí. Vamos falar com o patriarca e anfitrião, Segundo Antônio. O seu Antônio está com visual novo, está com o nariz quebrado. Nasceu de novo aí. Foi atropelado, é? Sim, senhor. É. Nasceu de novo, né? Nasci de novo. Foi Deus que estava na frente. Amém. Deus, a mão de Deus estava na frente, porque é aquele jeito que foi atropelado. Só por Deus. E hoje, pelo visto aqui, está comemorando aí a vida, comemorando a felicidade, a família. A vida, a felicidade, a família, cunhado, neto, todos os amigos. Eu vou pedir um abraço aí a todos e principalmente uma pessoa que ele me pediu um dia. Não sei que você ia ser firmado. Ele falou, você falou tanto e esqueceu de mim. Doutor Manuel. Doutor Manuel. Duque da Bárbara. Duque da Bárbara, nosso amigo. Que é que me deu a visão a partir de Deus e fez eu enxergar mais longe. E aí, doutor Manuel. Grande abraço. E o Eliabe. Eliabe e o Rogério. O Rogério lá do Boi. Lá da Secretaria de Saúde, né? Isso. Maravilha, sabe? Está bonito, hein? Está bonito. Vamos ver. Vamos mostrar essas caronas aqui. É, com estas belezas, não há mosquito da dengue que não fique amedrontado. Lá fora, o trem estava pegando fogo. Truco, churrasco e moda de viola. O filho de seu Antônio, cantor, compositor, escritor, diretor, produtor e empresário artístico com milhares de CDs vendidos, o Libilibe. Que nome, hein? Qual música você vai cantar pra gente? Eu vou cantar Tristeza do Jeca pra começar. Vamos nessa, então? Libilibe. Tristeza do Jeca. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. E o Libilibe canta. O homem esqueceu até da letra. Aplausos! Aplausos! Aplausos, amor! O homem esqueceu da letra, rapaz. Bom, Libilibe estava muito emocionado com nossa presença, é claro. Mas diz que vai buscar reforço. Já, já vamos mostrar. Esse daqui não perde a Praça do Povo. Tá mais famoso que nota de mil dólares, né? Com cerveja ainda. Aqui, ó. Com cerveja, eu tô tomando uma isquinha aqui e vou lá toda terça presenciar a Praça do Povo, porque tá um sucesso. E teu programa tá reventando na TV. Que beleza! Vem comigo, meu povo! Agora vamos conhecer com exclusividade o grandalhão que não tem medo de onça. Famoso por usar uma técnica de fazer onça beber água de tanto medo. Olha aqui, o seu Pedro, ele é famoso por ser caçador de onça. O senhor tem muitas experiências com onça, seu Pedro? Opa! Eu taquei pedra até em minha onça no Mato Grosso. Mas na época lá existia, evidentemente, como existe muita cobra, muito bicho. Como que o senhor fazia pra espantar as onças? Diz que primeiro o senhor dava um sorriso pra ela. E aí, quando isso não dava certo, o senhor fazia o quê? Ah, eu dava um grito na hora, não corria, não. Não? Ah, eu toquei uma pedra. E aí passava o senhor e a esposa? Ah, não, aí eu fiquei com ela esperando a onça sair da escada. Aí, até que ela saia e depois nós passemos. Entendi. Mas nunca o senhor chegou a morder uma onça, não? Não, não, não. Não, nunca chegou. Rapaz, o homem é grande, hein? O homem é grande. Eu já tô até com dor nas costas aqui. Rapaz, eu subi, rapaz. Deixa eu subir, rapaz. Hein? Rapaz, quantos metros o senhor tem? Eu? Um metro e cinquenta, mais ou menos. Ah, o cabo é grande, mas, hein? Ó, o cabo é o que tem de tamanho, o homem é bom pra fazer, filho. Quantos fios tem? Tem sete fios. Sete fios. Ah, 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 ah. Sete fios. Esse que é pequenininho, mas o trem é baia, né? Opa, o bicho é nosso, hein? Não dá beleza, não. Ah, hein, velho? Ei, velho? Não é bom? Ei? Machão, hein, machão, velho? O cabo, o que mais ele gosta na vida é fazer filho, rapaz. É, meu? Opa, de trabalhar os cuidados fios, os rapazes fios. Até eu criei tudo, já fui lá. Para encerrar atendendo o pedido de seu Antônio, um flash da música Santa Luzia. Era uma jovem muito linda, seu nome era Luzia, um rapaz apaixonado, casar com ela queria. Foi chegando e foi dizendo, que lindos olhos tens, eu queria os seus olhos e o seu amor também. Mas Luzia respondeu, os meus olhos são seus, mas casar não me convém. Diz-se ela para o jovem, eu não desprezo o amor. Se você quiser meus olhos, se achar que tem valor... Amém. 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 Amém.